Será que vai dar certo? E nessa distância Tanta saudade Você está lá O que vai durar? Longe da minha cidade Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir Eu te amo, você me ama E a vida na cama Eu te amo, você me ama Obrigado, toda a noite pra ti Como por amor Pessoal, levanta o corpo e canta de novo, vai! Como por amor Eu te amo, eu te amo Qual que eu amo, você me ama? Vai, bonita? Não, vai, não vai, não vai Vamos, vamos, vamos Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Forma alegre, forma alegre, forma Vai, bonita? Vai, bonita? Vai, bonita? Desculpa, o que vai ser? Eu te amo, eu te amo Só na minha cor Quero e venho chorar Se fortiza pra mim mais uns 20 anos Nessa distância É a relação vazio Você está lá Por que eu vou morar Onde está minha cidade? Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir E a minha cama Tá secadão Brincando toda a noite pra ti Porto Alegre é noite Porto Alegre é noite Tô pegado o homem Pra te encontrar Dizem a saqueira Tô tentando ir pra ir Abriu a mentira de casa Porto Alegre é noite Tô pegado o homem Pra te encontrar Eu tô indo pra mim A saudade é dor Até me ver chorar Porto Alegre é noite Tô pegado o homem Pra te encontrar Eu tô indo pra mim A saudade é dor Até me ver chorar